Entendendo seu tratamento de quimioterapia O médico optou para administrar quimioterapia como uma parte importante do seu tratamento. Quimioterapia é um método que utiliza diversos medicamentos para tratar o câncer. Há disponíveis muitos medicamentos de quimioterapia para diferentes tipos de câncer. Sua terapia pode incluir mais de um medicamento e pode ser administrado como uma infusão, IV, injeção ou um comprimido. Como as pessoas são tratadas como diferentes medicamentos, algumas podem apresentar muitos efeitos colaterais, enquanto que outras não apresentam quase nenhum. Este vídeo didático irá abordar os efeitos colaterais comuns da quimioterapia. Durante sua sessão com o enfermeiro de oncologia, você aprenderá sobre os possíveis efeitos colaterais que seu plano de quimioterapia específica pode causar. Se tiver qualquer dúvida sobre as informações fornecidas neste vídeo, converse com seu oncologista ou enfermeiro de oncologia. A quimioterapia pode afetar a medula óssea. A medula óssea produz glóbulos brancos, glóbulos vermelhos e plaquetas. Quando recebe a quimioterapia, ela pode afetar todos os três seguintes tipos de células. Uma parte importante do plano de tratamento será exames de sangue semanais para monitorar a contagem de leucócitos. Os glóbulos brancos nos protegem contra a infecção. A quimioterapia reduz a quantidade de glóbulos brancos no corpo, o que é referido como neutropênia. Isso faz com que a pessoa fique mais suscetível à infecção, que normalmente o corpo conseguiria combater. Por isso, é importante ficar longe de pessoas que possam ter um resfriado, gripe ou qualquer outra doença contagiosa. É importante lavar as mãos frequentemente com água e sabão ou usar desinfetante para as mãos. Ter sempre um desinfetante para as mãos é uma excelente ideia. Quando não for conveniente, usar água e sabão se não estiver disponível. Se desenvolver febre de mais de 100,4 graus Fahrenheit, 38 graus Celsius, deve chamar o enfermeiro ou médico de oncologia. Se desenvolver dor de garganta, tosse, dor ou ardor ao urinar ou qualquer outro sinal de uma possível infecção, é importante informar o médico ou enfermeiro. Os glóbulos vermelhos são responsáveis por transportar oxigênio para as células do corpo. As drogas da quimioterapia podem diminuir a quantidade de glóbulos vermelhos na circulação e causar anemia. Isso pode causar muitos sintomas, sendo o cansaço ou fadiga o mais significativo. Algumas pessoas talvez tenham que ajustar as responsabilidades de trabalho e ou familiares, devido à fadiga durante o tratamento. Pode haver momentos em que o aumento da atividade causa falta de ar. Pode ser difícil e frustrante não conseguir fazer tudo o que está acostumado a fazer todos os dias. Esta fadiga é um efeito colateral temporário e, após o tratamento, o nível de energia retorna. Pequenos cochilos durante o dia pode ajudar, assim como planejar atividades quando se sentir mais energético. Manter-se hidratado e beber muitos líquidos sem cafeína ajudará o nível de energia, assim como fazer exercícios moderados diariamente, como caminhar. Se apresentar falta de ar severa, sensação de desmaio ou tontura, ou ter dor no peito, dirija-se à sala de emergência mais próxima. As plaquetas ajudam o sangue a coagular quando fizer um corte ou tiver sangramento do nariz. As drogas da quimioterapia podem diminuir a quantidade de plaquetas no sangue. Embora talvez não sinta nada diferente, se as plaquetas estiverem baixas, você deve ter conhecimento de alguns dos sinais de baixa de plaquetas. Você pode apresentar hematomas ou pequenos pontos vermelhos na pele, chamadas petequias. Pode notar algum sangramento da gengiva ou nariz. Pode levar mais tempo para parar o sangramento à coleta de sangue. Consulte o médico antes de tomar medicamentos de venda livre, que podem aumentar o risco de hemorragia, como por exemplo, aspirina, motrin, advil ou aliv. O uso de uma escova de dente macia e um barbeador elétrico diminuirá o risco de sangramento. Embora incentivemos a boa higiene oral, se não nunca tiver usado fio dental regularmente antes de iniciar o tratamento, não comece esta prática neste momento. Se a contagem de plaquetas for inferior ao normal, o enfermeiro ou médico de oncologia irá informá-lo. Se apresentar sangramento por mais de 5 minutos, como sangramento do nariz, corte ou lesão, contate o médico ou o enfermeiro de oncologia. A equipe de cuidado de saúde estará sempre em contato para avaliar quaisquer um desses efeitos colaterais. Feridas na boca ou mucosite é uma inflamação do revestimento interno da boca. Isto pode ocorrer na língua ou em qualquer lugar da boca, como lábios ou a parte traseira da garganta. Pode começar como vermelhidão e irritação e progredir para úlceras semelhantes a herpes labiais. Podem desenvolver também uma infecção no interior da boca chamada afta. Esta é caracterizado por um revestimento espesso na língua ou manchas brancas na boca e podem interferir com comer e beber. Ao primeiro sinal de desconforto na boca, lave com água morna e uma colher de chá de sal e bicarbonato de sódio. Bocheche a cada duas horas enquanto estiver acordado. Manter os lábios e boca úmidos, usar uma escova de dentes de cerdas macias e usar um Waterpik em vez de fio dental podem ajudar a curar feridas na boca. Tente não usar a dentadura o máximo possível. Evite antisséptico bucal contendo álcool. Uma vez que causa secura, evite frutas cítricas. Notifique o enfermeiro de oncologia sobre quaisquer sintomas. A quimioterapia pode causar náuseas ou vômitos. Náusea é quando a pessoa sente que vai vomitar e vômito é quando a pessoa vomita. As náuseas e vômitos podem ocorrer durante a administração da quimioterapia, logo após o tratamento ou alguns dias após o tratamento. Você receberá medicamentos anti-náusea ou anti-eméticos antes da quimioterapia para prevenir náuseas e serão prescritos medicamentos caso comece a sentir náusea em casa. Há disponíveis muitos medicamentos anti-náusea diferentes. Tome o medicamento anti-náusea exatamente como prescrito pelo médico ou enfermeiro. Se tomar um medicamento que não produz efeito, informe o enfermeiro ou médico de oncologia. Eles prescreverão um medicamento diferente. A melhor maneira de controlar náuseas ou vômitos é prevenir náuseas. Uma maneira de fazer isso é fazer pequenas refeições frequentes que não cause dor do estômago. Tente evitar alimentos com cheiros fortes, como peixe, alho, cebola ou café. Bolachas salgadas simples, caldo, torradas ou purê de maçã podem ser opções úteis. De 5 a 6 refeições pequenas podem ser mais fáceis de serem digeridas do que 3 refeições grandes. Bebidas carbonatadas claras que perderam o gás podem ser também uma escolha útil. Chupar pedaços de gelo, picolés, sorvete de frutas, doces de hortelã sem açúcar ou balas podem também ser útil. Tente fazer respirações lentas e profundas ou ir para o ar fresco se sentir náuseas. Às vezes, distrair-se conversando com amigos, ouvindo música ou assistindo TV também pode ajudar. A diarreia é definida como o aumento do volume de fezes soltas e ou aquosas, aproximadamente 3 ou mais vezes do que o habitual. Algumas drogas da quimioterapia podem causar diarreia. A enfermeira informará se o tratamento pode causar diarreia. Se tiver diarreia, aumente a ingestão de líquidos para mais do que os 8 copos sugeridos por dia. Tome imódium conforme instruído pelo enfermeiro. Se a diarreia grave não for tratada, pode levar a desidratação, atraso no tratamento ou hospitalização. É importante anotar quantas vezes por dia teve fezes soltas e os medicamentos que está tomando para controlar, para que a enfermeira possa determinar se o tratamento foi eficaz. A constipação é quando as fezes ficam muito duras e secas e o padrão habitual dos movimentos intestinais diminuiu. A constipação é um problema comum em pacientes com câncer e ocorre em 50% a 95% dos pacientes. As causas mais comuns são ingestão inadequada de líquidos e o uso de medicamentos para dor. Assim como outros efeitos colaterais da quimioterapia, é importante informar o enfermeiro se sentir que está constipado ou não movimentou o intestino em 3 dias. A constipação pode ser controlada com medicamentos, mas também por mudanças na dieta, ingestão de líquidos e aumento da atividade. Constipação é quando as fezes ficam muito duras e secas e o padrão habitual dos movimentos intestinais diminuiu. A constipação é um problema comum em pacientes com câncer e ocorre em 50% a 95% dos pacientes. As causas mais comuns são ingestão inadequada de líquidos e o uso de medicamentos para a dor. Assim como outros efeitos colaterais da quimioterapia, é importante informar o enfermeiro se sentir que está constipado ou não movimentou o intestino em 3 dias. A constipação pode ser controlada com medicamento, mas também por mudanças na dieta, ingestão de líquidos e aumento da atividade. É comum apresentar alterações no paladar durante a quimioterapia. Comidas e bebidas podem ter um sabor diferente do que tinham antes da quimioterapia, o que afeta o apetite e o peso. Serviços nutricionais estão disponíveis através do Cancer Center, caso deseje encontrar com um nutricionista. É importante manter-se hidratado e comer alimentos nutritivos a fim de manter o peso. A fadiga é o efeito colateral mais comum da quimioterapia. Pode ser um cansaço físico, emocional ou cognitivo, que interfere com seu funcionamento normal. É um dos efeitos colaterais mais angustiantes do câncer e quimioterapia. A enfermeira irá verificar se o cansaço está diretamente relacionado às condições físicas, como anemia, ou pode estar relacionado com os medicamentos, nutrição ou distúrbios do sono. Alternar os períodos de descanso com atividades pode ajudar a diminuir o cansaço. Se permitido, as pesquisas mais recentes recomendam períodos regulares de exercício. Andar a pé, yoga, hike e massagem são tipos de terapias complementares que têm demonstrado melhorar a fadiga. A fadiga é um dos principais sintomas relacionados com a doença e tratamento. Cada paciente pode apresentar níveis diferentes de fadiga. É importante informar a enfermeira sobre o seu nível de fadiga para que ela possa ser controlada adequadamente. A perda de cabelo é também conhecida como alopécia. Pode ocorrer em qualquer lugar do corpo. Este evento ocorre porque algumas drogas de quimioterapia danificam as células que fazem o cabelo crescer. Muitas pessoas começam a perder os cabelos entre 2 a 3 semanas após o início da quimioterapia. Algumas pessoas perdem os cabelos um pouco de cada vez. Outras perdem em tufos por alguns dias. Pode talvez ser útil cortar o cabelo bem curto quando começar a cair. Mas não raspe o cabelo, pois pode causar irritação adicional. Normalmente, o cabelo volta a crescer dentro de 2 a 3 meses após o término da quimioterapia. No começo, ele é muito fino. O novo cabelo pode parecer diferente do cabelo antes da quimioterapia. Pode ser encaracolado em vez liso. Ou pode parecer mais claro ou mais escuro do que antes. Antes de iniciar a quimioterapia, converse com o médico ou enfermeiro para saber se é provável ocorrer a perda de cabelo. Contate a companhia de seguro médico para descobrir se cobrem o custo de uma peruca. Se não, converse com o médico, enfermeiro ou o assistente social de oncologia que o ajudará a encontrar uma solução. É melhor escolher a peruca antes de iniciar a quimioterapia. Assim, ficará mais fácil para o cabeleireiro combinar com a cor e o estilo do seu cabelo. Durante e após a perda de cabelo, certifique-se de proteger o couro cabeludo. Proteja o couro cabeludo cobrindo-o com um chapéu, lenço ou turbante. Pode se sentir mais frio mais frequentemente e cobrir a cabeça. Pode ajudar a se manter aquecido. Passe sempre protetor solar para no couro cabeludo e evite tempos extremamente quentes ou frios. Evite camas de bronzeamento. Talvez seja mais confortável dormir em uma fronha de ceitim, uma vez que há menos atrito do que as de algodão. Certifique-se de falar sobre seus sentimentos com uma enfermeira, médico, amigo ou outra pessoa que tenha perdido os cabelos devido ao tratamento do câncer, caso se sinta irritado, deprimido ou envergonhado com a perda de cabelo. A quimioterapia pode causar danos ao sistema nervoso. Muitas vezes, esses problemas podem se resolver dentro de um ano após o término da quimioterapia, mas podem ser permanentes. É importante informar o enfermeiro ou o médico quando surgirem os primeiros sinais da neuropatia para que possa ser tratada. Os sintomas da neuropatia podem incluir formigamento, queimação, fraqueza ou dormência nas mãos ou pés, um sentimento de picadas, de alfinetes e agulhas, dor ao caminhar, músculos fracos, cansados ou doloridos, ficar desajeitado ou perder o equilíbrio, dificuldade para pegar objetos ou abutuar as roupas, tremores, perda de audição e confusão ou perda de memória. Não se esqueça de informar a enfermeira sobre esses sintomas. Se estiver em idade fértil, converse com o médico sobre fertilidade. É importante discutir esse tópico antes do início do tratamento. Há muitos fatores que contribuem para problemas de fertilidade, como por exemplo, se já ocorreram problemas anteriormente, o tipo de quimioterapia que está recebendo e a idade. Não tente engravidar durante o tratamento. Após o término do tratamento, converse com o médico sobre quando será seguro considerar a gravidez. Alguns tipos de quimioterapia podem causar alterações sexuais. As mudanças podem ser diferentes para homens e mulheres. As mulheres podem sofrer danos nos ovários, o que pode causar alterações hormonais. Estas alterações hormonais podem levar à secura vaginal e menopausa precoce. Os homens podem sofrer mudanças hormonais, o que poderia levar à impotência. Há muitos fatores que contribuem para esses problemas, como por exemplo, o fato de já ter tido estes problemas antes. O tipo de quimioterapia que está recebendo e idade. Alguns problemas, como perda de interesse sexual, podem melhorar após a quimioterapia. Iremos agora falar sobre questões específicas para mulheres e homens. Os sintomas da menopausa podem incluir afrontamentos, secura vaginal, irritabilidade, períodos menstruais irregulares ou não existentes, infecção de bexiga ou vaginal, corrimento vaginal e perda de interesse em sexo. Converse com o médico ou enfermeiro e pergunte se está liberada para ter relações sexuais. Converse com o médico sobre cremes vaginais para secura. Ajude a prevenir o ressecamento e infecção vaginal usando calcinha de algodão e evitando calças apertadas e usando um lubrificante vaginal à base de água. Independentemente da idade fértil, peça ao seu parceiro para usar camisinha durante as relações sexuais para evitar a infecção e expor o parceiro à quimioterapia. É preciso também conversar com o médico sobre controle de natalidade se estiver em idade fértil. A quimioterapia é muito prejudicial ao feto durante os primeiros três meses. Alterações sexuais em homens Os efeitos colaterais sexuais da quimioterapia incluem não conseguir atingir o clímax, não conseguir obter ou manter uma ereção e estar muito cansado para o sexo. Converse com o médico ou enfermeiro sobre suas preocupações e pergunte se está liberado para ter relações sexuais. Também não se esqueça de falar com o médico sobre controle de natalidade, independentemente da sua idade fértil. Use camisinha durante as relações sexuais para evitar a infecção e expor a parceira à quimioterapia. Mudanças nas emoções para você, sua família e amigos são completamente normais. Você pode sentir toda uma variedade de emoções durante o diagnóstico e tratamento. A enfermeira pode encaminhá-lo aos serviços sociais caso necessite ou deseje falar com uma pessoa a qualquer momento durante o tratamento. O Cancer Center também oferece grupos de apoio. Esperamos que este material respondeu algumas perguntas sobre os possíveis efeitos colaterais da quimioterapia. Será feito um agendamento para uma sessão adicional de instrução sobre quimioterapia com uma enfermeira da sala de infusão médica. Nesta consulta, serão discutidos os efeitos colaterais específicos da sua quimioterapia, bem como o programa de tratamento. Ligue para estes números de telefone caso tenha dúvidas ou preocupações. No Cancer Center, estamos cientes de que este é um momento muito difícil para você. Estamos aqui para apoiá-lo durante o tratamento. Entre em contato caso tenha quaisquer dúvidas ou preocupações para que possamos ajudá-lo. Queremos que saiba que você não está sozinho.